Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. A partir de julho, começo eu a limpar esta terra. Ai canaias tebe, começo a tirar esta enfermidade. Mas digo para ti, filhos, ai calagadaias tebeas, é um processo lento. Não vai ser do dia para a noite. Glória a Deus. Labadaias tebeas, labadaias teigodobio. Paramandiriam decou calagadaias tebeas. Irabadaias tebeas, lamanaias tebeas. Alagaia tebeas, labadaias, filhos meus. Icandalabadaias tebeas, ai calabadaias tebeas. Grande é a luta, ripagadaias tebeas. Mas digo para ti, filhos, ai canaias tebeas. Aqueles que têm sido fiel a mim. Aqueles que têm andado no meu caminho. Ripagadaias, chuva e o depasso, alabadaias. Descanso o vosso coração. Icandalabadaias tebeas. Digo para ti, filhos, ainda não é o fim. Ai, badaias teigodocanaias tebeas. Alabaias, churião, depasso, alabadaias. Ai, canaias tebeas. Serão dois meses ainda. Ripagadaias tebeas. Que muitos serão laias tebeas. Sem fato. Ai, canduidei caladaias teigodobio. Mas digo para ti, chegando junho. Ripagadaias tebeas. Segundo semestre. Abadaias tebeas. Já estou dando ordem para meus anjos. Que eu já beijo junho. Eu já beijo lagadaias tebeas. De passe a setembro. Eu já beijo agosto. Ripa, labadaias tebeas. Eu movendo nesta terra. Ai, canduidei caladaias tebeas. Labadaias tebeas. Olha eu entrando com a providência. Olha eu mandando meu anjo. Eu, ai, caladaias turião de passe. Estou eu descendo no Brasil. Ripa, labadaias tebeas. Estou eu passando a minha peneira. Ripa, canaias tebeas. Lagadaias tebeas. Muitos que têm brincado com o meu nome. Ai, tagaias tebeas. Descerão irão à sepultura. Labaias tebeas. Mas aqueles que têm sido fiel a mim. Ripa, gadaias tebeas. Vou eu honrar. Descansa na minha presença. Ai, canaias tebeas. Orai, rabadaias tebeas. Pelo Uruguai. Ripa, labadaias tebeas. Calabadaias. Muitas vidas sendo ceifadas. Ai, cadastro. Ripa, naiaas tebeas. Orai por Minas Gerais. Ripa, labadaias tebeas. Godôvio. Mandiu e derrécia. Porque grande, labadaias tebeas. De passe a sul. Será, labanaias tebeas. Seipa, rica, labadaias tebeas. Mas digo para ti, filhos. Abadaias tebeas tebeas. Vou eu começar a tratar. Vou eu começar a fazer. Vou eu honrar, canaias tebeas. Aqueles que verdadeiramente têm me buscado em espírito de verdade. Vou eu suprir. Vou eu abrir porta. Vou eu surpreender, canaias tebeas. Godô, calabadaias tebeas. Por isso, filhos, digo para ti, vigiai. Ai, calabadaias tebeas. Sejais prudentes. Olha, lama, naia, as tebeas. Muitos lama, naia, estão me seguindo distante. Ripa, naia, as tebeas. Godô. E os tempos estão próximos. Ah, laia, as tebeas. Não brinques com o meu nome. Olha eu entrando no congresso. Ah, xerebadaias tebeas. Olha eu, canaias tebeas. Godô. Colocando minha justiça naquele lugar. Ah, tem um homem ali brincando com o meu nome. Tem um homem ali dizendo que paz acontece. Ih, canaias tebeas. Não chegará julhos que ele verá, canaias tebeas. Quem sou eu? Ripa, labadaias. Porque eu sou amor. Mas eu sou justiça. Lagadaias teigodô. Vou eu fazer a minha justiça. Ora, ai, canaias teigodô. Calabadaias tebeas. Pela família do Bruno Covas. Eu vejo lágrimas. Ih, canaias teigodô. Calabadaias. Ai, canaias, senhor. Labadaias teigodô. Vigiai. Laias tebeas. Cuidado. Ai, canaias teigodô. Porque essa doença. Hum, canaias teigodô. Vai deixar sequelas em muitos. Hum, calabadaias teigodô. Labadaias teigodô. Ai, calabas teigodô. Muitos que pensam que estão curados. Ripa, labadaias teigodô. Vão sofrer sequelas dessa doença. Por isso, sejais prudentes. Ripa, lagalaias. Churiande, passei, labadaias teigodô. Anduidei, calaias tebeas. Lamanaias tebeas. Descei mais na minha presença. Me buscai ainda mais. Você que ora. Laias teigodô. Orai ainda mais. Você que jejua. Jejuai ainda mais. Hum, canaias teigodô. Labadaias. Porque grande. Lamanaias tebeas. É a fúria do inimigo. Mas aqueles. Labadaias que tem me buscado. Eu vou honrar. Ai, canaias tebeas. Ai, labadaias teigodô. Para ti, filhos. Descansa. Hum, ainda é um tempo. Ainda, labadaias teigodô. Ai, difícil ainda. Anduidei, passe. Mas eu já beijo. Fevereiro do ano que vem. Ai, achei, Godô. Tudo voltando ao lugar. Labadaias te. Eu vou tratando. Estou dando ordem aos meus anjos. Guardaica, labadaias teigodô. Labaxéia esta noite. A partir de julho. Começo eu limpar esta terra. Ai, canaias tebeas. Começo a tirar esta enfermidade. Mas digo para ti, filhos. Ai, calabadaias tebeas. É um processo lento. Não vai ser do dia para a noite. Porque lá em as chebeas estou. Muitos dizem que faz e acontece. E eu tenho que mostrar para esse que não faz. Ai, calabadaias. Se eu não der a ordem. Por isso começo eu a cuidar dos meus. Tenho eu guardado. E digo para vocês nesta noite. Ai, calabadaias tebeas. Descanso o vosso coração. Porque eu guardo vocês e cada um da sua família. Que tem me buscado. Que tem me adorado. E espírito e verdade. E grandes coisas vou eu fazer. Por mais que teus olhos não vejam. Eu sou o que faço. Eu sou o que abre o porta e ninguém fecha. Eu sou aquele que é médico dos médicos. Eu toco onde a mão do médico não toca. Aquilo que é impossível para ti e para mim é muito fácil. Ah, calabadaias tebeas. E digo para ti. Descansa. Porque é chegado a hora. Descanso o vosso coração. Que estou eu tratando com o Brasil. Tenho eu visto. Eu amo esta nação. Lai, calabadaias tebeas. Estou eu preparando o segundo semestre abençoado. Entro na agricultura. Ripa, calabadaias tebeas. Grande será a calabadaias tebeas. A colheita ainda deste país. Mas esperai, canaias tebeas. Porque estou eu peneirando. Não brinques com o meu nome. Porque é chegada a hora para isso. Eu lhe deixo a minha paz. Diz o teu Deus nesta noite. Canaias tebeas. Taxi, calabadaias. Eu perdoía.